Eu me imagino se eu não gastasse tanto tempo na saída Se eu gastasse o meu tempo, porque o meu tempo só sonha contigo Sonha contigo, sonha contigo Ei, o sentimento não mudou, só falta dar a cara o povo E eu bebi ligar o pouco nesse nosso sentimento Não tento olhar pra frente, mas o sogra do momento Se o tempo ainda não parou pra nós Já não é o nosso tempo, eu pergunto o meu império Com o que você tem que ver, mas eu levo a mais a sério E aproveitar o momento, e mais no final Se eu não gastasse tanto tempo na saída Se eu não mandasse uma lheçada nessas criaturas Se eu gastasse o meu tempo, porque sou meu tempo Só sonha contigo Sonha contigo Sonha contigo Imagina o sentimento quando eu fosse essa guitarra pela primeira vez Cala pra mim o que dá pela primeira vez Ouve a luz que é da minha canção pela primeira vez Ainda maldia, só lhe traga o seu primeiro vez Deixa o suíro, nada a fazer depois do fim do dia Esse que sou a nossa história e não afinaria Se eu voltasse atrás do tempo e clico A maçareia da nossa folha da mãe Vou dizer que o que é que flores tinha E esse que tá sempre a mandar Eu tenho mais de cantar Só tenho amor de amar Porque eu não chego mudar Se a escolha eu não tenho uma solução Não vou ficar como eu estou Na vez da vida eu vou andar Poder do sonho mais alto E vencer usar a imaginação Porque eu não vou transporte Outro melhor do que a nossa Outro nessa vida eu vou poste Só tenho amor de todo o meu Eu sei, baby Viva a luz Se eu não cansaço Eu não cansaço Eu não cansaço